É noite de lua cheia, é domingo de Páscoa e nós falamos diretamente do Horto, Horto de Padre Cícero Romão Batista, onde viemos acompanhar mais uma missa. Uma missa em homenagem a ele, que é o fundador de Juazeiro do Norte e também é a retomada de uma antiga tradição que já acontecia desde os tempos em que Padre Cícero ainda era vivo. Ele subia ao Horto e celebrava as missas e você acompanha aqui conosco no programa multimídia. Além do clima muito agradável, é claro, aqui tem-se uma vista deslumbrante. Veja só, Juazeiro do Norte toda iluminada. E você acompanha aqui as emoções da missa de Páscoa diretamente do Horto, mas essa matéria, este caminho começou lá embaixo, no trajeto, na subida que traz ao Horto, Horto de Padre Cícero Romão Batista. Fique ligadinho, programa multimídia. Fique ligando ao Horto, Horto de Padre Cícero Romão Batista. Fique ligando ao Horto de Padre Cícero Romão Batista. Que o Senhor se zangou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda a chuva que há Senhor Bondoso e Pai Tenha compaixão de todos e de cada um de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Vamos cantar só o refrão e depois entramos com glória Eu venho aqui Senhor Pedir perdão e mais amor Todos nós, vamos lá Eu venho aqui Senhor Pedir perdão e mais amor Senhor, tende piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Deus, bondoso e Pai Tenha compaixão de todos nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza A vida eterna Amém E é com grande alegria que nós vamos conversar com o Padre Orsini Ele que está resgatando essa tradição dessas missas aqui no Orto Padre é um prazer tê-lo no multimídia e um domingo especialíssimo né Padre Domingo de Páscoa, missa no Orto, família Linardi aqui Tudo contribuiu e conspirou para uma grande noite E a lua também está nos brindando com essa noite maravilhosa Padre, tudo bem? Tudo bem, não resta dúvida que nós estamos felizes E Deus ainda, mais ainda Vendo que os cristãos do Juazeiro estão subindo a colina sagrada Graças a vocês, da mídia Que estão nos ajudando a resgatar essa tradição tão boa De aos pés do Padre Cício louvarmos o Senhor A todos que fazem parte do seu programa e que assistem muito Um programa maravilhoso que faz tanto bem Uma feliz e Santa Páscoa para que todos possam se encontrar com Deus Celebrando a vitória de Cristo sob a morte Padre, e esse dia, como a gente diz O dia de Páscoa é um dia que deve ser guardado Essa emoção deve ser guardada Porque é a emoção que renova, não é Padre? Ah, não resta dúvida O dia de hoje é o dia em que Cristo se sentiu mais feliz E mais feliz Ele está no céu hoje Olhando para aqueles que sabem celebrar a Páscoa Se convertendo, rezando, mudando de vida Acreditando mais na vida e dando sentido à vida Não existe coisa mais bela nesse mundo que agrade a Deus do que a vida Uma vida bem vivida, uma vida de fé, uma vida de união, de amor, de perdão Uma vida que faz acontecer as maravilhas da graça de Deus Através do Espírito Santo direcionado para os nossos corações Obrigado Senhor por a Páscoa desse ano Muito obrigado Senhor por essa noite Que Deus seja louvado e que possamos sempre Celebrar anos e mais anos Senhor Essa noite vitoriosa em que celebramos a Tua Páscoa A Tua vida no céu e a nossa vida feliz aqui na Terra E aos pés de Padre Cícero, dessa bela imagem Não é que é acolhida por não só todos os nordestinos Mas todos os brasileiros, não é padre? Não resta dúvida, aos pés do Padre Cícero Aqui é como dizia Dom Bosco, aqui eu me sinto bem Todos nós devemos nos sentir bem Aos pés dessa imagem, olhando para o Juazeiro Pedindo sempre mais paz, saúde, felicidade e mais amor Que Deus seja louvado, obrigado a vocês Que desempenham, graças a Deus Aqui no Juazeiro, uma das catequeses mais bela, mais sentida E muito mais bem feita Que é exatamente transmitir pela imagem O conteúdo de fé, de alegria, de esperança Enfim, que Deus seja louvado pelo trabalho de vocês Padre, um domingo também especial pela família Hugo Linardi, Leninha Linardi Hugo completando aí mais de 60 anos de estrada, padre Ah, não resta dúvida Nós trouxemos aqui os nossos parentes no dia de Páscoa Primeiro para que eles pudessem conhecer Aquilo que está acontecendo aqui no Juazeiro Em seguida, porque a Leninha cantou muito bem Minha Santa Beata Mocinha Que canto sentimental, que canto bom Enfim, a presença deles, para eles é bom E para nós também Quem sabe se no futuro outros cantores aqui da terra Não estarão aqui conosco Animando as nossas noites Feliz aos pés do padre Cícero Louvando e agradecendo o Senhor Estão outras duplas, estão convidados Outros músicos estão convidados E também todos os devotos Próximo domingo aqui, não é padre? Não resta dúvida, todo Juazeiro tem que subir no domingo à noite para cá Para terem uma semana feliz Aqui é o padre Cícero abençoa a nossa semana Aqui o padre Cícero derrama do céu Felicidade para o Juazeiro e para cada um de nós A todos que assiste o seu programa maravilhoso Esperamos no próximo domingo Novamente aqui, cantando Minha Santa Beata Mocinha E outros cantos religiosos Glorificarmos a Deus, nosso Pai Muito obrigado, felicidade para todos Muito obrigado, padre Muito obrigado Fique ligadinho, programa multimídia E no próximo bloco tem mais Não saia daí não Te exaltarei, te exaltarei Darei o teu louvor